Música Agora vai filo baixo Salve, salve rapaziada Diretamente de Recife Olha aí a continuação, olha o Caruaru aí como é que tá Olha todo mundo em Caruaru Tá daquele jeito, daquele jeito Ih, nós tá com Nós tá embalado E sem freio Estancou Nós tá assim, ó Olha o medo, mas dá Estiluga o meu grau, hein O verdadeiro pai do grau Vamos começar agora Quase Nós tá com Sem freio, né Freio Só do pé Pulamos, saímos e banco, carai Pagulho é doido Autódromuzão Grande Grandão mesmo Tem espaço pra fazer tudo Agora o cara força, cansa, vem Vem, Kiko Se é irmão, é Se é irmão que fala É Se é irmão que fala, carai Ei Sai ou não? Vamos vir embaladinho Soltar as mãos e ver se dá pra pegar um na mão do outro Bora Agora o lugar é só tocar, boy Encontrar Vem mais pra cá, Juan Pra tu pegar de trás A gente vai A linha vai ser Juan, tá ligado Tentar Juan Mantenha ele pra ficar pegando É Aqui É É Porra, não deu não Embalei muito É isso aí, família Não perde os próximos vídeos Vai ter mais vídeos no canal aí Daqui do Autódromo de Caruaru Outras manobras Uns moleques ali Tirando onda ali No Willing Ah, uma equipe aqui de Caruaru Meu pai Tirando uma brabinha aí Nos carros E é isso aí Vou encerrar esse vídeo por aqui Se inscreva aí Deixa seu like Se gostou Compartilha É isso aí, rapaziada Valeu Fui